O maior parte dos realizadores portugueses têm muito medo de música. Têm medo, têm medo de música, no sentido em que se a música tiver muito movimento, não gostem, eu digo isto assim, um bocadinho, a mandar-me para o fosso, mas a verdade é que eu nunca vi nenhum filme português, tirando os da animação, que tivesse música com muito movimento. O convidado deste episódio do podcast Música e Som, aos 13 anos, já sabia que queria ser músico. Estudou no Odd Club Portugal, onde também deu aulas, e é licenciado em Música pela Escola Superior de Música de Lisboa, na variante de Jazz. Musicalmente, Bruno Pernadas navega entre o rock folk da formação Julian de Carjackers, ou Jazz em nome próprio do álbum Worst Summer Ever, com uma influência muito marcada pelos Beach Boys no último disco, Private Reasons. Os seus álbuns têm sido aclamados tanto cá como no estrangeiro, e tornou-se um caso de sucesso no Japão. Pelo meio, ainda arranja tempo para produzir outros artistas, e compor para áreas artísticas tão diversas como bailado, teatro, cinema e televisão, tendo composto a banda sonora original para a série portuguesa Glória para a Netflix. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu. Bruno, obrigado por estar connosco aqui no podcast de música e som. O Bruno é licenciado em Música pela Escola Superior de Música de Lisboa, e na variante de jazz. Conte-nos um pouco como é que tudo começou. Sempre quis ser músico? Sim, sempre quis ser música, embora fosse uma altura em que ponderei tirar mais que um curso ao mesmo tempo. Eu queria seguir o jornalismo, porque eu queria escrever sobre música e sobre cinema, e na verdade, a área tecnológica do meu liceu já era um bocadinho um processo preparatório para isso, porque era uma área que não havia em todos os liceus, e nesta via que era de comunicação social, já ainda no liceu, para seguir jornalismo ou comunicação. Mas depois acabou por não acontecer, e sim, estive sempre a estudar música, desde os 13 anos até agora. Comecei por estudar guitarra clássica, com um professor, e depois fui para a Escola do Outclube, onde atualmente sou professor, é engraçado dar aulas no sítio onde tive aulas há 20 anos atrás. E depois sim, entrei na Esmae, que é a Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo do Porto, mas também entrei na Esmae ao mesmo tempo. E deveria ter ficado no Porto, mas como não tinha trabalho no Porto, voltei para As Raízes, e ainda por cima a Escola Superior de Música de Lisboa tinha-se mudado da Rua do Outil, no Cheado, para Benfica, e eu cresci em Benfica, então foi mesmo voltar às Raízes. Então, sim, e sempre quis fazer isso, desde os 13. Aos 13 comecei, já queria antes, mas pronto, só comecei às 13, infelizmente. E a ideia sempre foi o jazz? Eu pergunto isso porque, aos 13 anos, a maior parte de nós, o que pensa é em rock e rock e por aí. Não, o jazz, eu comecei a ouvir muito jazz no liceu, porque um professor de um colega nosso, que era professor de francês e inglês, tinha uma coleção enorme em casa, e nós ilegalmente fazíamos festas em casa. Ilegalmente? Ele não sabia. Fazíamos festas em casa do nosso colega, e eu nessas festas fui gravando cassetes na altura daquela coleção da SM, que ele tinha a coleção toda da SM, da altura, em 97. E eu passava de ser desde para cá, ouve muita música que eu conhecia assim, ele não sabe. Bem, agora vai. Mas eu não disse o nome, ele não sabe. Muito bem, então, já mais tarde, em 2009, o Bruno formou a banda de Juliana Carjackers e, ao contrário daquilo que tinha acontecido provavelmente uma geração anterior, nos anos 80, sempre houve, desde o início, a opção de cantar em inglês. Sim. Alguma razão em especial? É, porque eu e o Joca, o João Correio, partilhávamos a tutela de Juliana Carjackers, ouvimos sempre mais música cantada em inglês do que em português, então para ele, era ele que escrevia as letras, para ele era mais fácil de escrever em inglês. Hoje em dia isso já não acontece, acho que já ninguém, ninguém está a fazer muito isso. Quer dizer, ainda há pessoas que fazem, mas já é demodê. Agora, as pessoas, não sei, houve uma viragem. Marca uma época, é isso? Marca uma época. Ok. Até anterior, não é? Só que durou até essa altura. Mas, mas o que é que é demodê? Cantar em inglês ou cantar em português? Em inglês. Ok. Eu vou continuar a fazer isso, mas sei que não é a tendência atual do panorama musical português. Mas eu, perguntamos isto também porque, entrevistamos aqui no podcast há uns meses atrás o Vitor Rua, e o Vitor, uma das coisas que ele defende é que o boom do chamada rock português nos anos 80, de alguma forma acabou por ser prejudicial para as ambições internacionais de muitos artistas e bandas portuguesas, precisamente por causa da língua. Ok, concordo. E isto é algo que está na sua mente também, ok, já... Sim. Já vimos que teve a ver com o letrista que trabalha consigo e que era mais fácil para ele, mas este efeito secundário benéfico de ser mais fácil um músico ou uma banda projetar-se internacionalmente cantando em inglês é algo que também está na sua cabeça? É o contrário. Eu acho que as pessoas... É assim, é fácil para perceber em língua, mas normalmente as pessoas que... A maior parte dos grupos que toca e que faz música cantada em inglês, não faz música mais original do que aquela que já existe. Então as pessoas, nos países lá fora, não querem ouvir uma coisa que eles já têm. Em Inglaterra não querem ouvir uma banda... Quer dizer, poderá haver exceções como há no caso do Municipal e de outras bandas assim, ou havia uma banda de punk hardcore, que acho que eram da linha de cinta, que tinham muito sucesso em alguns países e cantavam em inglês. Salve raras exceções, as pessoas não querem ouvir uma coisa que já têm, como nos Estados Unidos um grupo folk, eles têm mil grupos folk, não é? Não vai ser uma coisa que vá suscitar assim tanto interesse, digo eu, no início. Porque por exemplo já tive colegas que já tocaram nos Estados Unidos e disseram que gostámos muito, mas nós queríamos era ouvir assim uma coisa portuguesa. Porque aquilo que eles lá foram fazer eles já ouviram. E o mesmo acontece em Inglaterra. É giro, tudo bem, mas já existe. Então acho que não. Acho que é capaz de haver mais interesse em música cantada em português. Eu e o Fernando vinhamos precisamente no carro aqui ter consigo a discutir exatamente isto, que uma coisa é o idioma em que se canta e outra é a música que se faz. Sim. E aquilo a que se chama música portuguesa, se for cantada em inglês, não funciona muito bem? E se calhar o contrário é verdade também? Até pode funcionar, eu só acho que é isso. É que está fora, não é uma tendência atual fazer um grupo e cantar em inglês. Acho que as pessoas estão a inverter esse processo. Acho que os de GIFT tiveram esse problema quando fizeram uma torneia nos Estados Unidos. Acho que aquilo... Não correu bem? Parece-me que não correu assim tão bem. Não tiveram... Porque pronto, lá está, eles cantam em inglês. Sempre cantaram em inglês e provavelmente o público americano não era exatamente isso que estava à espera de uma banda portuguesa. Pois, pois. Apesar da banda se chamar GIFT, de GIFT, não é? Há uma... Pois, por acaso um amigo meu tocou nessa tour nos Estados Unidos, saxofona, é o António Bray, que fez essa tour com os GIFT. Mas, pois, não sei, não conheço bem. Não conheço bem, não é um mostro de música. É o GIFT. O Bruno já compôs para cinema e, mais recentemente, compôs também a banda sonora para a série Glória. Sim. Quais são as diferenças e as dificuldades entre compor para um álbum, compor para cinema e, ou compor para uma série de televisão? Assim, com o álbum nós estamos sozinhos, estamos livres, podemos trabalhar de forma criativa, como quisermos e bem entendermos. Com o cinema, no meu caso, nós trabalhamos em conjunto com o realizador e com o produtor. Pronto. Temos que agradar a estas duas pessoas. Temos que ter jogo de cintura e poder de encasso para conseguir encontrar no nosso imaginário o imaginário que a pessoa está a criar e a pensar para o filme. O que nem sempre é fácil porque há pessoas que têm dificuldade em comunicar. Nas séries. Sériis temos que responder a uma equipa inteira e a equipa inteira tem que gostar. Por exemplo, no caso do Glória, havia uma equipa portuguesa e uma equipa em LA e todos tinham gostado. Ou seja, ainda pior do que no cinema. É mais exigente, sim. Há mais gente a dar opiniões. Há muita gente a dar opiniões. E então, esse é o maior desafio, é conseguir fazer uma música que seja idiomática, ou seja, que tenha na mesma as características do compositor, neste caso, dele, mas que também vá ao encontro daquilo que os produtores e os realizadores estão à procura. E isso não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Eu não digo isto de uma forma altiva para me, de alguma forma, destacar-me. Sei eu e outros colegas conseguimos fazer, mas não é toda a gente que consegue. Na área da música. Ok. Ou seja, compositores que escrevem música. Se for tipo mais uma coisa, mais sonoplastia, ou ambientes sonores, ou paisagens sonoras em que não é preciso saber música para fazer, é diferente, é muito menos exigente. Ok. Sendo que para muitos realizadores é a mesma coisa, mas não é, não é a mesma coisa. Ok. E esse é o maior desafio. E às vezes as pessoas não se entendem. No meu caso, correu sempre, quase sempre bem, então... E a diferença também, só para determinar, é que nas séries tem que se escrever muito mais músico do que para cinema. Porque um filme tem uma hora, vá, uma hora e meia. Certo. Os filmes portugueses normalmente não cedem as duas horas, uma série tem dez episódios, e cada episódio tem uma hora. Pois. E convém não repetir muitas vezes a música, então por exemplo, ao Glória eu fiz oitenta peças. Oitenta. Oitenta peças, muitas delas com um grupo de câmara. Ok. Tipo, um ensemble reduzido, câmara. Ok. E então é calma, é muito trabalho. Mas foi bom porque foi na pandemia, eu podia estar a circular livremente pela cidade, tinha o distrito no carro e estava a trabalhar em vez de estar em casa no confinamento. Ok. Mas por outro lado, imagino eu, mas explica-me um pouco o processo, já agora estou curioso. Mas ok, há esses desafios de que é preciso, passo a expressão, dar cavaco a uma série de gente, que basicamente nos está a pagar por um serviço, por uma coisa à medida. Sim. Mas por outro, imagino eu, o próprio filme, ou a própria série, também é uma fonte de inspiração. Sim, é. Mas a forma como nós vemos as imagens e a forma como conseguimos interagir de forma emocional com um filme, normalmente nunca é a mesma do realizador. Nós, enquanto espectadores, porque eles estão no processo criativo há anos, ou pelo menos há muito mais tempo do que nós. Então eles têm uma visão, a visão deles é muito mais viciada, enquanto a nossa é uma visão de fora é mais pura. E há muita dificuldade em aceitar isso. Ok, é no encaixe entre essas duas visões que normalmente os problemas surgem. Sim, e porque a maior parte dos realizadores portugueses têm muito medo de música. Têm medo, têm medo de música, no sentido em que se a música tiver muito movimento, não gostem. Eu digo isto assim, um bocadinho, a mandar-me para o fosso, mas a verdade é que eu nunca vi nenhum filme português, tirando os da animação, que tivesse música com muito movimento. E mesmo que os meus compositores já criaram música com muito movimento. Quando eu digo movimento, é movimento harmónico, é que não seja uma coisa tipo estanque. Tipo atmosférica só. Sim, que não seja atmosférica, que não seja tipo dissonante, que às vezes também é uma das preferências de alguns realizadores. Ok. E o porto foi igual, foi o trabalho mais simples na área do cinema, já tive trabalhos mais simples, noutras produções. E que foi logo direto, foi tipo, está bom, e quando fomos gravar, correu tudo bem. O ensemble tocou bem, a extra dirigeu bem, aquilo foi o trabalho mais simples que eu Incrível. Portanto, que é o único que eu tenho editado nas plataformas digitais, porque, de bandas cenárias de filmes. Então essa é a dificuldade, porque às vezes até a realizadores portugueses veem filmes americanos e depois no final, ou americanos ou ingleses, ou produções até europeias, e depois, no final dizem, pá, a música era excelente. Mas eles próprios não são capazes de tomar esse risco. Mas eles próprios não têm coragem de usar esse tipo de música. Eu acho que é mesmo uma lacuna, acho que é a sair da caixa, é dar um saltinho e deixar que a música mexa nas imagens, porque mexe. E esse é que é o problema. Isso é uma perceção que eu não tinha realmente, é engraçado. Não são todos, mas é mesmo, claro. Não tinha essa perceção de cinema português. E ter também confiança no compositor. Sim, mas é porque realmente a música vai mexer nas imagens. Claro, mexe sempre. Mexe sempre. Mexe sempre. E há um trabalho, hoje em dia, tipo, a banda sonora aparece nos créditos, já sei lá, em décimo lugar, quando aparece e não aparece só no final. Por caso, acho que aparece sempre. Dantos, nos anos 50 e 60, era o nome que apareceu logo a segurar o nome do realizador. Era, apareceu o realizador, o produtor e o compositor, porque a importância era gigante. Hoje em dia é um bocadinho diferente. Pois, sem ser os nomes mais sonantes do mercado, tipo um Anzimer ou... Mas isso está no contrato. Mas isso, eu não sabia, isso está nos contratos que eles fazem, porque o nome tem que aparecer logo. Pois, e nas séries também. É a diferença que faz. É a diferença, sim. Mas sim, mas gosto muito de trabalhar em cinema e tenho tido a sorte, porque não é uma área que... Há muitas pessoas que querem entrar e não conseguem, e comigo foi o contrário, veio ter comigo, naturalmente. Bruno, as suas performances ao vivo têm sempre muitos músicos em palco? Tenho um fascínio especial por Big Band? Tenho, sim. Por acaso fiz um concerto só lá atrás, mas estava sozinho no pau. Mas sim, tenho, gosto muito de orquestras e de escrever para a large ensemble, sim. Ok. Sendo que foi isso que não me permitiu já uma maior internacionalização, mas pronto. Ah, ok. Para o ano, faz 10 anos, do primeiro álbum eu já podia ter tocado noutros países e foi essa a razão pela qual não toquei. Ok. E isso está ligado de alguma forma às Big Bands do jazz dos anos 40, 50? Sim, também, eu gosto de tudo, gosto de orquestras, de música erudita, de Big Bands, sim, eu estudo imenso, gosto muito do grupo antigo Dudu Kellington, adorava a orquestra da Carla Bley, a Liberation Music Orchestra por Charlie Aiden. Morreu agora há pouco tempo. Morreu, faleceu há pouco tempo, infelizmente. Há um grupo também em Paris que se chama Les Sacres du Tupin, que é tipo a sagração do timpano em português, que é muito boa. Depois há uma em Berlim, uma orquestra que eu conheci há pouco tempo o compositor pessoalmente, que se chama Andromeda Mega Express Orchestra. E sim, tenho esse fascínio por large ensembles porque nos permite expandir a criatividade por todos os instrumentos que temos à volta. Vi no seu perfil que teve um, entre os vários masterclasses e workshops que fiz, fez um também com o Lyconitz. Foi, foi, lembro-me bem desse dia. Chama-me a atenção. Foi incrível. O Lyconitz, não é? Incrível. Foi incrível. E ele tinha 90 anos quase, quando fez essa masterclass. Ok. E o Lyconitz, ele não é muito simpático. Não, não faço ideia. Não o conheço, por tanto. E é muito americano. Nem nunca vi. E é muito americano no sentido americano da palavra. Como assim? Certo. Eu acho que não é daquelas pessoas que vêm à Europa, mas se não viesse também estava tudo bem. Não tem assim... Ok. Uma grande curiosidade. Tem, mas nunca parece muito contente. Mas estamos também a falar de uma pessoa que tocou com quase 90 anos, não é? Pois. O Lyconitz, tipo, tocou com o Lenny Tristan que tocou com o Parker, não é? Isto em 1950, finais dos anos 40, início dos anos 50. Já está naquela fase do in there than that. Já viu muita coisa. Sim, mas ele próprio diz que está sempre a aprender e todos os dias estuda e pratica. E a masterclass foi reveladora mesmo, da forma como ele pensa. Ele começou logo a fazer um trocadilho com a palavra listen, em que dava para escrever silent, este tipo de coisas. Também pediu a um baterista para tocar a melodia de um standart na bateria e no início as pessoas estavam a se rir e ele estava muito sério a dizer, não, 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 eu estou a falar a sério, e depois, é isso, ele é um dos melhores músicos, assim. Era dos antigos, era um dos, se calhar, dos melhores, daquela geração. Então, mas já agora fiquei curioso desse workshop, de alguma forma. Masterclass, sim. Masterclass, que diz que de alguma forma foi revelador para si, o que é que retirou dali, que hoje usa como ferramentas do seu arsenal de composição? Porque ele tem uma coisa, que é, quando ele está a improvisar, esta coisa do silent, ele fez, ele primeiro, quando improvisou nessa masterclass, ele nem tocou o saxofone, ele só cantou. E depois, aquela forma como ele, a própria dinâmica, como ele constrói melodias, dentro da melodia original, e insiste em algumas notas, como se fosse um som, um som pertencente que não se pode, do qual não nos podemos afastar, essa forma, mas aquilo é meio semingado e às vezes parece que está a sentir o tempo a metade. São todas estas características, esta questão melódica, com a questão do silêncio. Eu, por exemplo, recomendo um disco que não é dele, mas que eu acho que ele tem um sol que é, assim, fora de série, que é um disco do Jacob Rowe, que é um guitarrista dinamarquês. Gravou um disco em Nova Iorque com o Bill Frizzell, com o Ben Street, com o Paul Motion e com o Lee Connix. E chama-se Balladeering, e foi o Lee Connix deu nome. Eu acho que, agora, tenho 5 anos neste disco, eu acho que é um bom exemplo destas questões que eu estou a falar na linguagem que ele tem em melódica. O Bruno, além de música, também é produtor. Há algum músico em especial com quem gostasse de trabalhar e que ainda não trabalhou? Ui, tantos. Ok, mas... Nem consigo, nem consigo, mas que esteja num horizonte de possibilidades acima de... Ah, sim. De um... De um treinado limiar. Seja realista. Certo. Não sei bem. Não sei bem. Vou responder. Eu gosto muito da cantora da Carmino, eu gosto muito do Camané, e são dois músicos, só cantores, intérpretes, artistas, que eu um dia gostaria de trabalhar, sim, a nível nacional. Acho que o seu background de música erudita e de jazz teria algo a acrescentar à linguagem do fado? Acho que sim, sim. Acho que conseguia fazer um bom trabalho de arquistração, se fosse o seu caso. Acho que sim. Mais contemporâneo, mas acho que conseguia. É isso também, hoje, que ainda falta ao fado português? Acho que melhor. Modernizar-se ou não? Tem que ser muito cuidado. Não, moderniza, vai-se modernizar. É tipo, aquele disco do Carlos do Carmo, que tem um homem na cidade, aquilo é bastante... Ou é preciso ter cuidado para que o resultado continue a ser fado e não deixe de ser fado? Sim, eu acho que tem que ser cuidado, eu acho que se pode mexer na linguagem, mas há um idioma que se tem que respeitar de alguma forma, porque não é por uma questão de reservas tradicionais, não é uma questão de guardar esta música tão querida e tão nacional. Não é nesse sentido, é no sentido que, normalmente, quando se mexe nestas coisas, não corre muito bem, e agora vou usar um termo meio estranho, mas corre o risco de ficar piroso e cheesy, porque, por exemplo, os fados tradicionais, são perfeitos a, tipo, os acordes normalmente são tríades, eu já vi alguns guitarristas de fado a usarem mais notas, a acrescentar notas, e tem que ter muito cuidado, porque pode ficar muito piroso, não é só com fado, isto tem com hornas ou com música cubana, quando começam a mexer muito e começam a modernizar... Quando começam a inventar. Tem que ser feito com classe, tem que ser, como o José Mário Branco fazia, tem que ser feito com muita classe e muito respeito, mas sem, pronto, não sabem explicar, mas tem que ter cuidado com as notas que se acrescenta, com a harmonia que se modifica, porque depois pode ficar flores, não é só isso? Normalmente é esse o papel do produtor, num disco. Sim. levar o músico para, ou evitar, que ele vá para determinados caminhos e mantê-lo... Sim, para mim sim. Para mim é isso. É. A Amalia, nesse aspecto, era progressora, foi progressora em muitas coisas e aí também foi. Não sei se o Bruno conhece um álbum que a Amalia gravou em 73. Que é o Jazz? Com o Don Bias, não gostou? Gosto, gosto, é estranho. Eu adoro esse álbum. É estranho, foi o doutor, engenheiro Bernardo Moreira que mostrou, também já faleceu. Epá, eu acho que esse álbum é fantástico. Eu acho que estranho é provavelmente o melhor adjetivo para definir esse álbum. O Don Bias com... É curioso. A sério, o saxofone com o fado, acho que foi ali uma... Mas é com a orquestra. É com a orquestra, é. Agir, sim. E ela... Mas a verdade é que foi uma coisa que nunca mais ninguém repetiu. Nunca mais ninguém repetiu. Não. 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 Eu gostei, eu gosto imenso, eu tenho esse álbum, tenho esse álbum em vinil e tenho em CD. Em vinil? Ah, isso é raro. Tenho em vinil e tenho em CD. Mas calhar eles aí têm. Consegui arranjá-lo. Consegui arranjá-lo. É uma obra fantástica. Eles aí, quer dizer, quem nos está a ouvir não sabe onde é que nós estamos. Não sei se contextualizaram. Mas há aqui uma loja de discos de Jazz aqui. Ok, muito bem. Bruno, os seus álbuns têm sido aclamados, tanto cá em Portugal como no estrangeiro. E eu sei que normalmente os músicos não gostam muito de falar disto, mas se nos permite, este grau de aclamação internacional tem-se refletido positivamente nas vendas, em termos diretos? Internacionalmente falando, é aí que se reflete mesmo. Porque, por exemplo, agora fizemos finalmente edição em vinil do disco do 2º álbum, os Crocodiles, abreviando, e os vinil escutaram em 4 dias. E foi uma edição de quantos? Foram 700, mas 250 foram para o Japão. O resto ficou aqui em Portugal, connosco, e com a Sony, que faz a distribuição das lojas. E os vinil escutaram em 4 dias. Eu nem queria gritar. Eu não tive tempo de fazer a newsletter para enviar para o... Já não valia a pena. Já não valia a pena, porque os Estados Unidos compraram os discos todos. Não só os Estados Unidos. UK, Austrália, Alemanha. Portugal, não sei. Representa 10%. Acho que era. Fui lá um bocadinho mais. Agora, pergunto. E é nisso que se reflete. E por que o Japão? É um mercado particularmente interessante para a sua música? Sim, eu tenho distribuição no Japão, pela Disc Union. Isso é que me permitiu já fazer tours no Japão. Ok. E o único problema na minha história é morar em Portugal, porque estou aqui neste país com vista para o mar e do outro lado tenho a América do Norte, que é o continente que está mais interesse na minha música e depois tenho do outro lado, tenho que atravessar a Europa inteira, a moeda e oriento os soldados até chegar ao outro lado. Então é complicado, é mais depressa, toque em Tóquio do que toque em Barcelona. Incrível. É engraçado estarmos a falar em vinil. O Bruno também está presente, como hoje qualquer músico, nas plataformas de streaming. Sim. Visto de fora, qualquer leigo, acharia que são as plataformas de streaming que dão notoriedade ajudam aos músicos. Ajudam, as playlists ajudam muito. Sim. Já tive assim, sim, ajudam muito. Já tive alguns autores ingleses e americanos famosos a partilhar playlists com a minha música e depois eu recebo mensagens e sei que foi por causa dessa partilha, se não existisse não havia forma de chegar a tanta gente. Não há problema nenhum com as plataformas digitais. O problema são os valores que eles praticam para pagar aos músicos. Isso é que está errado. O mecanismo em si faz sentido existir. Certo, certo. É isso. Ou seja, é excelente em termos de divulgação, não tanto em termos de remuneratórios. Em termos de retribuição. Em termos de remunerações, não. É péssimo. Mas nenhum músico podia viver dos royalties que faz do Spotify. Spotify, principalmente, que é o que paga pior. Os outros pagam mais. Mas, infelizmente, os outros pagam mais, mas também têm menos streams. Acho que sim, acho que Spotify é a plataforma mais utilizante. É, não é? Eu não uso. Não? Não. Sou contra aquilo. A sério? Mas tem lá a sua música. Tenho. Tenho. Mas não tenho a app. Tenho esta. Pronto. Que é concorrente. Muito bem. Por acaso, agora também estou a utilizar. O Bruno, que estamos aqui só com o seu Bruno, acabou de sacar do seu smartphone e mostrar que não tem, efetivamente, o Spotify instalado. Mas eu tenho conta no Spotify for Artists. Para poder... Para poder colocar lá. Não, e ver os países, e ver a estatística. Porque tive que fazer isso a certa altura. Mas não uso. Para ouvir música. Para ouvir música, não. E também tenho muitos vinis em casa. E tenho iPod, e tenho CDs, e tenho dois decks de cassetes. Portanto. Pronto. Muitas formas de ouvir música. Então, mas agora que estamos a falar nos vinis e nas cassetes e nos formatos físicos, nos esportes físicos versus streaming, tem alguma coisa, tem alguma ideia de porquê que o vinil voltou a ser o formato aceite? Ou pelo menos procurado. Nunca deixou. Eu acho que nunca deixou de ser. Quer dizer, chegou quase a zero. É tipo entre 90 e 2000. É verdade que desapareceu. Eu costumo dar este exemplo que era, naqueles late night shows americanos, que nós também vemos. Exatamente. Durante duas décadas, eles mostravam um CD. Será que foi tanto? Foi. Foi. Ou seja, 80, 90 mostravam os vinis. Depois começaram a mostrar o CD. É verdade. É verdade. E agora mostra outra vez o vinil. E agora mostra outra vez o vinil. Voltou a mostrar o vinil. Verdade, verdade. Mas acho que isso começou, o vinil começou a ser outra vez, talvez em 2005. Faz sentido, não é? É. Finais dos anos 2000. Por aí, talvez. Por aí voltou, as pessoas voltaram a consumir muito. A verdade é que o que se passou, e enfim, os números e os estudos demonstram isso, é que o streaming matou o CD. Na polícia ibérica, sim. Não, mas matou. Ah, sim. Worldwide. Sim. Tal como o streaming de filmes está, já matou o DVD e está a matar o Blu-ray, portanto já há imensas... O Blu-ray já faleceu há muito tempo. Exato. Pronto. O que é também problemático, porque se não há suporte físico para determinadas obras de arte, sejam elas filmes ou séries ou álbuns, às tantas as coisas tornam-se... E Remer, este momento. Sim. Tornam-se um bocado efêmeras, não é? Pois. Então, as pessoas nem tinham acesso às fotos dos músicos, havia uma foto que aparecia numa revista, não é? Exato. trilhagens nos bares e nos restaurantes com CDs. Ou seja, lá... É um mercado, apesar de tudo, diferente. Sim, sim. Ele também tem aqueles, os bares de vinil, não é? Tem, tem. Nunca desapareceram totalmente, aliás, isso é uma espécie de culto. Exatamente. E há alguns tipos, na Califórnia as pessoas compram muitos vinils. Pois. Nesse estado compram muitos, consomem muitos, e Oregon também, em Portland, tem muitos, tem essa cultura dos vinils. Ou seja, tem o streaming, mas querem um objeto, sempre. Sim. Pois. Como são um bocadinho materialistas, em relação aos europeus. Sim, é. É um pouco... Tornou-se também um objeto de coleção, neste momento. Sim, há pessoas que compram uns discos e não ouvem. E nem sequer nos põem a tocar, não é? Não, não. Mas querem ter o vinil em casa e depois ouvem, tipo, no carro, no Spotify. Pois. O sentimento de posse. Não é? Bruno, no seu último álbum, o Private Reasons, notou alguma influência de Beach Boys? Sim. Sobretudo no tema, no Theme Vision? No Theme Vision, sim. O Brian Wilson é uma influência, para si? Sim, 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 gosto muito. Falamos um pouco sobre isso. Eu acho que é unânimo, não é? É assim, as pessoas gostam todas de Beatles, não é? Eu não conheço ninguém que não goste de Beatles. Eu não conheço ninguém que não goste. E Beach Boys é um bocadinho igual. Há pessoas que estão desinformadas e acham que Beach Boys são aquelas músicas de rock, surf. Não conhecem bem. Não conhecem bem. Quer dizer, começou por aí, mas... Começou por aí. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Sim, gosto muito do Brian Wilson, era mesmo... Estava à frente do tempo, assim, a nível de produção e como visionário, a ver a forma como ele via a música. Explicava da maneira que conseguia, mas ele estava um bocadinho à frente. Ele e o Van Dyck Parkes, não sei se conhecem, que era um amigo dele, Van Dyck Parkes, que é um compositor e... Ele está vivo. Se quiser entrevistar, ele gosta sempre de fazer entrevistas. E ele fez muitos musicais e produziu alguma... Há um álbum do Brian Wilson dos anos 90, que eu agora não lembro o título. Acho que é de 96. Eles fizeram os dois juntos. Tem uma música que se chama Orange Crate Art. Sim, e eu tenho os dois, assim, no mesmo patamar, o Brian Wilson e o Van Dyck. Sendo que o Van Dyck Parkes estudou música clássica e aquilo soa sempre muito pop orquestral. Ok. O Brian Wilson, não. É mesmo pop bem feito, incrível, depois. E para si também o álbum preferido é o Pet Sounds? Não. É, eu gosto de Pet Sounds, mas há um álbum que é uma coletânea. Como é que se chama? É o Surf's Up. Surf's Up, ok. Tem um cavalo na capa. Sim, sim. Eu acho que, eu achava que era o álbum, mas um amigo meu disse-me que aquilo é uma coletânea de temas que eles foram gravando. Mas pensando como um álbum, é muito, muito bom. Estes dois são, sim, o Pet Sounds. Ok. Muito bem. Bruno, e agora falamos também, enfim, ele tem alguma preocupação com a qualidade do som para ouvir a música em casa por prazer? Tem um sistema de alta fidelidade minimamente decente? Já tive, mas o amplificador estragou-se. Agora não tenho, vou confessar que não tenho. A aparelhagem que eu tenho de CDs, também dá para ligar o iPod, é muito boa para CDs. De vinilo, eu tenho alguns giradiscos, tenho-nos espalhados pela casa, tenho-o na cozinha, tenho-o no escritório, tenho-o na sala, onde eu tiver ponho de casa. Vai ser a primeira pessoa que eu conheço que tem vários giradiscos espalhados. Portanto, as pessoas normalmente têm colunas Bluetooth espalhadas pela casa. O Bruno tem os próprios giradiscos com colunas incorporadas. Espalhados pela casa. Sim, sim, exato. Sim, tenho esse cuidado. Mas para ouvir, mesmo para ouvir a música como deve ser, eu ouço de fones, com os fones bons que eu tenho. Sim. Não tenho esses sistemas que eu imagino que vocês conheçam. Aqueles sistemas de giradiscos com amplificadores, molas e com cabos. Mas a verdade é, isto é uma coisa que nós os dois já temos discutido fora das nossas entrevistas, mas se calhar cabe aqui a talho de foice, que é, de uma maneira geral, e isto não é só em Portugal, em toda a parte do mundo, não é muito frequente os músicos terem grandes sistemas de Wi-Fi em casa. Não é? Não é. Porque não tem. De todo. É como... Acho que essa pode ser uma das razões. É uma das razões, porque é assim, só os músicos famosos têm, mas, por exemplo, as pessoas que eu conheço têm as melhores guitarras, mais caras, não são músicos. São entusiastas, só são farmacêuticos, já são médicos, pessoas que têm um poder de compra económico maior do que os músicos, que os músicos que são, e que eu nunca... Ou seja, os músicos que eu conheço, que vivem da música... São todos os teus. Não, não são todos. Temos gente muito rica no nosso país, mas a maior parte não tem dinheiro para esse tipo de compras, colecionismo com as pessoas que têm ordenados fixos bons têm, não é? Eu estou a falar a sério, a maior parte das pessoas que eu conheço, que têm grandes guitarras, grandes amplificadores, grandes giradiscos, etc. São músicos, mas não como... São músicos amadores. Ou curiosos, ou são músicos que gostam de música. Não dependem da música para viver, têm outras profissões. Que lhes dão um sustento bem diferente do nosso. Um sustento regular e imprevisível. Sim, sim, sim. Muito bem. Bem, Bruno. Acho que temos para as chiquinhas. Obrigado, chegamos ao fim. Queríamos só deixar-lhe aqui uma última questão que costumamos fazer a todos os nossos convidados, que é... Qual é a música que ultimamente não lhe sai da cabeça e que tem na sua playlist, que já vimos que não é no Spotify? Há uma música que não lhe sai da cabeça e que eu tive que fazer o Detox. Eu não posso dizer qual é a ação para logo lembrar-me da melodia. Portanto, não vamos mencionar essa. Mas, tenho estado a ouvir o novo disco da Lorraine, Lorraine, que é uma cantora de Nova York. Depois, tenho estado a ouvir um disco de um compositor brasileiro, que se chama, que é o disco do Pedro Martins, chama Rádio Mistério e foi produzido com o Kurt Rosenwinkel, que é um guitarrista também americano, que tem convidados, tem o Harry Clapton, inclusive, e mais, eu acho que isto é o que os discos que eu estou a ouvir mais, são estes dois, e também mais recentemente, o Bruno está neste momento a fazer scroll aqui no telemóvel, às vezes também ouço um disco ou um projeto de um produtor que ninguém sabe quem é, que agora já se sabe, que eu acho que foi das melhores coisas que foram feitas na música nos últimos 10 anos, portanto, pode ser que este coletivo solte, que eu não acho que é coletivo nenhum, acho que é um produtor com convidados, que tem estes álbuns, e pronto, tem sido essas músicas assim que eu tenho ouvido. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado pelo convite, até à próxima, eu vou assim fugir, porque tem outro compromisso e o trânsito em Lisboa está caótico. Um abraço, obrigado, obrigado, Bruno.